Hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui super levinha, tudo em tons de nudezinho, é super fácil de fazer. Então se você quiser saber como faz essa maquiagem bem levinha, delicadinha, é só continuar assistindo. Olha, eu vou usar essa paleta da Coastal Sands, vou usar essa cor aqui primeiro, é um douradinho alaranjado, não sei se tá vendo pra ver aí desse jeito. E depois eu vou passar essa cor aqui, que é um douradinho mais quente. Vou passar no côncavo. Então primeiro aquela corzinha mais clara. Agora aquela corzinha mais escura aqui no côncavo. Agora eu vou passar só um pouquinho desse rosinha cintilante, só pra dar um ponto de luz na pálpebra, só aqui no meio. Vou passar uma sombrinha branca aqui no cantinho interno, no ossinho da sobrancelha. Agora eu vou passar esse delineador da MAC na cor Black Track com o pincelzinho chanfrado peninho. E eu não vou fazer gatinho, eu só vou fazer um delineado de acabamento. Eu vou passar essa máscara da Smashbox e depois eu vou colocar cílio postiço. Mas se você não quiser colocar, não tem problema. Ah, e eu só vou passar nos cílios de cima. Hoje eu não vou passar nada embaixo. Espera a cola ficar grudentinha na base do cílio. Eu acho que a minha já tá, vamos ver. Olha pra baixo. Coloca, espera um pouco. Puxa aqui o cantinho. Puxa aqui. Ó, o outro lado soltou. É só ir ajeitando. Agora eu vou passar um pouquinho de lápis branco ou bege na linha d'água de baixo. Vamos pro rosto agora. Antes de começar o vídeo eu já tinha preparado a pele, o ficante hidratante, o primer, a base, o corretivo, o pó. Pra agilizar, pra o vídeo não ficar muito grande. Pro contorno eu vou usar também essa paletinha da Coastal Scents. Eu vou misturar essa cor aqui com essa bem clarinha aqui. Vou usar esse blush lindo da Sephora. Eu comprei na cor coral. Olha que bonito. Ele é todo manchadinho. Tem duas cores, acho. Coral e pink. Com o combinador eu vou usar essa paletinha da Revlon. Eu vou usar, claro, a corzinha mais clara. Agora pro batom eu vou usar o Myth da MAC. Aquele nudezinho bem apagadinho. Eu vou passar um pouquinho mais de blush, porque eu fiquei pálida demais. Pelo menos daqui o que eu tô vendo tá tudo muito branco. Então em cima daquele rosadinho da Sephora eu vou passar um pouquinho desse alaranjado da Candy Esperenice. Gente, por hoje é isso. Se você quiser você pode me seguir no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Se vocês gostaram, cliquem aí em gostei, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!